Agora, Celso, em função de tudo que você tem visto aí, assistido do futebol, você aí não deve pensar, pô, mas essa era a oportunidade que eu precisava aí pra voltar a triunfar aí como treinador. Porque o que tem de técnico aí que tá fazendo coisinha aí, Celso? Mas hoje em dia, né, que tu ser mais novo e andar com o notebook embaixo do braço, de falar propositivo e reativo e jogar futebol apoiado e coisas... Essa terminologia tá mais perto de um convite do que o treinador que conseguiu um título aqui, um título lá e que tem trabalho, essas coisas todas, né? Sem querer colocar um adjetivo negativo nessa situação. Mas a história, eu acho que o Grêmio, o Keller tava falando aí agora mesmo, essa raiva toda, o torcedor, nós estamos num momento muito complicado, né? Socialmente falando. E o futebol, o futebol tem essas, infelizmente, tem essas situações, né? Ele eleva as pessoas do lado positivo num nível altíssimo. Mas também, quando a coisa acontece do outro lado, é uma dificuldade enorme, né? As pessoas não têm limite, é uma passionalidade. Não se explica essa razão do Corinthians estar com raiva do Grêmio, coisa assim, né? Como não se explica a outra razão também do Internacional. O que eu acho é que o Grêmio, o Grêmio tem que fazer por ele, Grêmio. E assim é que é a situação. O Grêmio tem uma oportunidade, daqui um pouco, de fazer por si. Se o Grêmio conseguir um resultado positivo, vai conseguir ter a sua esperança. Até pela razão que tu falaste agora há pouco aí, Rec. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro, com todo o merecimento, com todo o merecimento da comissão técnica, jogadores, né? Eu trabalhei no Atlético duas vezes, sei bem, bem... Muito bem como é o Atlético. O Atlético estava precisando desse título. O Atlético conseguiu a Libertadores. Mas esse título, vocês verão, será muito mais comemorado do que a própria Libertadores. Então, por essa situação toda, eu acho que o Grêmio tem essa possibilidade, sim. Tem um grupo técnico bom, de qualidade. E tem que fazer por si. Esse é o grande ponto, né? Não adianta o Corinthians ter raiva do Grêmio. O Grêmio pode ir lá, como já fez várias vezes, né? Lá ou aqui. Ir lá e ganhar o jogo do Corinthians. Até porque o Corinthians está surpreendendo. O Corinthians, até bem pouco tempo atrás, até duas semanas, ou duas semanas atrás, o Silvinho estava pintado. Nós todos sabemos disso, né? Então, vamos torcer para que o Grêmio agora tenha essa força para poder sair dessa situação. E quanto à oportunidade de voltar, eu voltarei quando surgiu a oportunidade legal. Eu estou muito bem. Tenho muita energia ainda para continuar trabalhando. Quero voltar para o futebol, sim. E se eu tiver a possibilidade de um momento qualquer, seja qual for, de ser convidado ou ser lembrado a ser convidado a vir a trabalhar no Grêmio, eu estarei sempre à disposição. Porque, como eu disse anteriormente, tanto o Inter contra o Grêmio, eu tenho a maior satisfação, tenho amigos dentro dos dois clubes e sempre tive a honra, a felicidade de ter uma oportunidade e procurar fazer o melhor.